Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos homens em Deus Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos E seremos um em Deus Por muito tempo Esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho E como um lindo sonho De amor Você chegou Por muito tempo esperei em Deus um grande amor E como um lindo sonho, você chegou Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos um em Deus Em Deus Amém Amém